Olá, tudo bem? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Robson Francisco e eu sou do Pomar na Laje. E dando continuidade ao vídeo, eu vou mostrar pra você um método tão eficiente que até eu mesmo fiquei surpreso em algumas coisas. É bem simples. Bom, no vídeo anterior que eu mostrei, eu tinha retirado esse galho aqui de... Eu disse que era de Goiaba, mas na verdade não é. Esse galho aqui é de Araçá. Tá vendo? E eu pensei que fosse Goiaba lá na hora. Mas depois, quando eu cheguei em casa, analisando direitinho, eu vi que era Araçá. Goiaba é esse aqui, ó. Esse aqui eu retirei também, do mesmo modo, por estaca. Essa daqui tem uma vara mais ou menos de... Acho que quase um metro. Eu deixei aqui umas folhinhas, deixei as folhinhas aqui também e os frutos. Eu não vou retirar, por quê? Eu vou explicar depois. Vamos com calma. Aqui eu tirei algumas folhas do Araçá. Eu vou retirar só essa daqui pra você entender o que eu quero dizer com isso. Eu vou fazer um experimento aqui, que em parte, eu vou deixar um galho com folha e outro com poucas folhas e os frutos. Pra ver o que acontece. Por quê? Deixa eu só mostrar esse outro aqui. Isso aqui é Pitanga. Eu também vou fazer o processo de estaquia pro Pitanga. Mas não vou falar dele agora. Isso aqui continua sendo o Araçá. Eu deixei com bastante folha e o outro, como você pode ver, com poucas folhas e o galho fino. Eu vou chegar lá também. Vamos com calma. Aqui atrás tem algumas pitangas com folha. Por quê? O que normalmente a gente aprende é que se deve retirar todas as folhas dos galhos e escolher galho de espessura de pelo menos um palito. Não é um palitão? Com a espessura de um lápis. Porque tem grande chance de dar certo com estaquia. Esse processo de enraizamento, quanto maior a espessura dele, melhor. E o mínimo é de um lápis. Só que eu percebi o seguinte. Com a utilização do leite de magnésio e com a vitamina B1, isso aí está sofrendo algumas alterações. Por quê? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Esse galhinho aqui que eu peguei foi... Foi não. É de capim-cidreira. Não sei se você consegue observar que ele já está... Deixa eu ver aqui. Já tem folha. Folhinha nova. Está vendo? E ele tem praticamente a espessura de um... De um lápis, que é o ideal. As raízes aí, apontando. Esse galhinho aqui, ó. Ele praticamente estava seco. Veja, ele já está brotando. Eu utilizei aqui a vitamina B1. E o leite de magnésio. Eu já fiz esse experimento só com água. E o que é que aconteceu? As folhas secaram, murcharam e o galhozinho apodreceu. Esse aqui é uma continuidade de um galho grande. Deixa eu separar aqui. Ó. Esse aqui é mais fininho. Pode ver que ele já está colocando folhinha aqui em cima. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas... Eu quero ver esses detalhes com você. Está vendo? Uma folhinha. E olha só a espessura dele. Bem menos do que um lápis. Um lápis. E ele já está colocando a raízezinha aqui. Deixa eu colocar para cá. Não vai focalizar, não. Nossa, está ruim de foco. Aqui. Está horrível de foco. Enfim, tem algumas raízes aqui, bem pequenininhas. Esse branquinho que você está vendo já são as raízes. E esse galho é bem fininho. Que é a continuação desse aqui. Desse outro aqui. Veja. Esse aqui tem uma espessura mediana. Um pouco mais fina do que um lápis. Mas veja a quantidade de raízes que tem. Ó. E já brotando também. Aqui em cima. Ele é a continuação desse. E esse aqui. Aliás, esse aqui. Faz parte desse. Que essa é a continuação aqui em cima. E esse outro que é fininho. É a continuação desse aqui. E todos eles conseguiram colocar a raiz. Utilizando uma mistura que eu vou mostrar para você depois. Deixa eu só falar sobre isso aqui também. Veja. Ele é tão eficaz. Que... Isso aqui é um propósito chamado de galhinho de coentro. Já faz... Deixa eu ver. Sete dias. Que eu estou fazendo o tratamento com a vitamina B1. Mais o leite de magnésia. E ainda está duro aqui. Está como se estivesse tirado agora do chão. E a raiz dele não está nem desenvolvida ainda. Mas veja o quão poderoso. Ou seja, e forte. É o leite de magnésia. E associado com a vitamina B1. Eu peguei um outro galho de coentro da mesma data. Que eu retirei esses dois. E eu coloquei ele diretamente na areia. Diretamente na água. Mas veja a diferença que ficou. Está praticamente podre. Mucho. Ele até chegou a brotar aqui umas folhinhas. Mas não resistiu. E apodreceu. E morreu praticamente. Enquanto o outro. Se mantém ainda vivo. Vamos lá. Você vai entender o porquê. Que eu deixei lá. Mesmo com... Com essa mesma combinação de vitamina B1. Veja o que aconteceu aqui com o abacaxi. Ele está enraizando. Isso aqui eu tenho cinco dias também. Ele já começou a expor. Não apodreceu as folhinhas deles de baixo. Isso aqui é machucado. Porque já veio assim. Mas não apodreceu. E veja. Esses pontinhos aqui. Branco. É a raiz já aparecendo. Com cinco dias. O outro abacaxi aqui. Também está imerso na vitamina B1. E... No leite de magnésio. Nesse aqui é o cloridato de... Olha isso. Esse é o leite de magnésio. Ó. Só um detalhezinho que eu quero mostrar pra você. Quando a raiz estiver saindo. Você pode tirar essas folhinhas aqui. Que por acaso amarelaram. Que a raiz ela fica praticamente por trás dessas folhinhas que é amarela. Ó. Como é que estão grandes. Tá vendo? Acho que daqui mais uma semana já tem raiz suficiente pra poder plantar. Vamos lá. Aí agora... Vou mostrar aqui como é que eu fiz essa mistura. Eu utilizei duas colheres de chá de leite de magnésio. Pra... Quer dizer... Uma colher de chá equivale a meio litro. Eu tô utilizando duas. Porque eu vou utilizar aqui... É... Um litro. Pra um litro de água. E... O cloridato de tiamina. Que é a vitamina B1. Eu vou usar dois comprimidos. Que... Cada um comprimido desse. Equivale pra uma mistura de 750 ml. De água. Então você tira os dois aqui. E dissolva... Um... No recipiente. Eu bato no liquidificador. Você que sabe. Mexa bem até ele dissolver. Quando dissolver. Você mistura os dois. E coloca no seu recipiente. Onde você vai querer enraizar. Fazendo isso. Você vai obter esse resultado aqui. Com menos de três dias. Aqui já tem cinco. Mas com menos de três dias. Você vai obter excelente raiz. E excelente destaque. Isso aí pode ser de qualquer frutífera. Eu também vou fazer alguns experimentos. Com a orquídea. Eu tenho uma orquídea aqui. Que já faz... Um ano que eu tenho ela. E praticamente seis meses. Ela perdeu as raízes. O apodrecimento. E perdeu as folhas também. E não brotou. Eu vou utilizar... Esse borrifador aqui. Já que eu não posso deixar... A orquídea encharcada dentro da água. Eu vou estar borrifando uma vez por dia. Com essa mistura aqui. De leite de magnésio. Com a vitamina B8. Isso aqui não é ideal deixar... De um dia para o outro. Assim. Não armazenar, né? Até porque... Essa substância vai ficar... Aqui por dois e dois dias. Ou seja, a cada dois dias você vai ter que... Trocar essa... Vai dar um pouquinho de trabalho, vai. Mas... Você vai colher fruto. E o resultado? Se essas folhas... E os frutos... Irão se permanecer... De pé. Isso aí você só vai saber na próxima semana. Ou durante a semana. Se caso ocorrer alguma coisa diferente. Eu espero que tenha... Que eu tenha contribuído também... Um pouco de conhecimento. É... Para você. E... Você mesmo pode fazer uma pesquisa. Sobre os benefícios do magnésio. Dê uma procurada agora mesmo. Quando terminar de assistir esse vídeo. Se você já assistiu até aqui. É porque tem interesse. É... No Youtube. É... Sobre os benefícios do leite de magnésio. E de preferência. Dê importância lá para o doutor Laí Ribeiro. Ele que é... Doutor no assunto. Tá certo? Espero que você tenha gostado. E se você cortou... Gostou... Dê um joinha. E... Até a próxima semana. É... Eu também estou curioso para saber o que vai acontecer. Eu não... Em parte eu até sei. Mas eu vou deixar para você... É... Esse suspenso. Tá bom? Se... Os dois vídeos no caso. O próximo desse já estiver no ar. Então você já pode pular para a outra. Que aí você vai... Ver o resultado. Tá bom? Até mais. De cenário de fundo eu deixei aqui meus cactos. Isso aqui é uma... Carnivra, né? Isso aqui é a... Esqueci o nome dela agora. Mas é uma... Da família da... Eu já tenho ela também há um ano. Eu só estou repassando aqui. Tá bom? Eu também vou aplicar a vitamina B1 na... Mora, Robson, termina o vídeo. Tá bom, então. Tchau. Até mais.